Nesse período pequeno que trabalhei no IDEP, foi muito bem recebido, muito bem tratado e muito bem considerado como funcionário. Não tinha conseguido entender a natureza do trabalho, não condizia exatamente com aquela aspiração do Jim de ser um estatístico analista de estatísticas econômicas. Em certa ocasião, Dr. Teixeira de Trentas mostrou-se interessado em fazer para exposição externa e encaminhamento para conferencistas e conferências internacionais e até para o serviço diplomático nosso no exterior, um resumo do anuário estatístico do Brasil. Ele queria que esse anuário, além de resumir, fazer um resumo tão preciso quanto possível, levando em conta as estatísticas disponíveis, que fosse escrito em três línguas, português, 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 é uma atividade, estatística nossa brasileira, português, inglês e Esperanto. Por que Esperanto? Porque ele tinha um cuidado, um carinho pelo Esperanto, como língua universal, e ele esperava que fosse algum dia, para o senhor, fosse uma atividade de uma capacidade de trabalho, olha, invejável. basta dizer que ele chegou aqui em um ano, em um ano, ele já falava português. Em dois anos, ninguém passava a perna no curso. Ele escrevia melhor do que era a mim, eu, para fazer a minha casa dele. Eu tenho uma admiração extraordinária pelo professor Mortário, que eu o conheci desde os primeiros dias que ele funcionou no Rio de Janeiro. E me dava muito bem com ele, porque ele, durante a sua estrada no Brasil, e trabalhando, eu não trabalhei no Rio de Janeiro, como assessor técnico, como assessor técnico, o problema do laboratório foi a dificuldade de se conseguir contratar funcionários. O governo tinha proibido, à época, estava tudo proibido. Ninguém não podia fazer concurso, não podia trazer nada. Então, o que nós conseguimos fazer, e isso é positivo no laboratório, no meu tempo, várias pessoas, vários alunos da escola, nos últimos anos, fazendo estágio lá. Era a única forma que nós podíamos dar aos estagiários algum conhecimento da natureza dos trabalhos que nós fazíamos. E, ao mesmo tempo, nós nos aproveitamos dessa mão de obra que nós não tínhamos. realmente, eu não tenho a menor dúvida do importante que foi o papel do Isaac. Não, não, não. Não fosse isso, nós não teríamos as contas nacionais hoje. É, exatamente. Não, não. Não, não ia dizer que o laboratório pensasse em Galparnão. Não, porque foi uma coisa que sempre discuti com mais noticiários. Enquanto a fundação estiver fazendo direitinho, não vamos criar problemas.